Eu assisti muita televisão na minha infância. Estamos falando dos anos 70. Então eu lembro de muitos comerciais dessa época, mas tem um particularmente que me toca muito e me emociona muito até hoje. É um comercial de Sigrams. Não existe nada mais triste para os olhos de uma criança do que ver que o seu próprio pai bebeu demais. É um golpe duro. É uma cena que ela nunca mais vai esquecer. Os meninos amam seus pais. Tudo que os pais fazem, eles imitam. Um é o herói do outro. Um fabricante de bebidas que falava sobre o cuidado a se ter com a bebida. E falou de uma forma genial, de uma forma marcante. Todas as crianças do mundo sentem orgulho em dizer Este é meu pai. A Sigram é a maior fabricante de bebidas do mundo e acha que tem responsabilidade por algumas das coisas que esses olhinhos veem. A Sigram acha que se hoje os adultos usarem a bebida com sabedoria e moderação, a próxima geração saberá que bebida é só para dar prazer e alegria. É uma peça que é uma peça que é uma peça que é uma peça que ainda hoje quando eu assisto, eu confesso, me bate uma pontinha de inveja, porque é simplesmente genial. Um filme para a Skoll, onde não se fala uma palavra e você ouve tudo. Eu gostaria de falar de uma campanha de combate às armas, que eu fiz na Liulara Propeg, do meu querido mentor Jax Leukovics, que nos deixou este ano. Quando eu contei a ideia para ele, ele falou, é essa. E eu roteirizei e não havia dinheiro para a campanha. Era uma campanha pró-bono e realmente não havia dinheiro. Então, eu fui atrás de casos reais e esses casos reais são contados nesses comerciais. Um desses comerciais, o ator, sou eu mesmo. Essa campanha foi para o ar e um dia, saindo de um evento do Clube de Criação, eu estou com o Jax ao meu lado, saiu o Celso Loduca. E quando o Celso encontra o Jax, o Jax falou, esse aqui é o Átila. Ele falou, ah, ué, você não tinha morrido? Bom, na época eu tinha uns 15 anos, né? Eu estava em casa sozinho, apaguei a luz, liguei o som no máximo e fiquei lá relaxando, estava tudo escuro. Uma hora eu olho para o lado, vejo um barulho assim, quando eu viro, o tiro pega bem aqui assim, pegou bem na cabeça. Meu pai pensou que eu era um ladrão. Eu morri, né? Eu morri uns cinco minutos depois. Ou seja, eu fiquei conhecido. Na verdade, não foi um comercial em que eu morri, foi um comercial em que eu nasci para a profissão. Eu vou passar pra esse video. Agora eu vou passar para o seuith. E aí Eu vou passar para o meu ladozinho. Obrigado.